Salve, salve rapaziada, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez rapaziada eu vou testar aqui o PES 2011 rapaziada no novo emulador de Playstation 2 Vou testar ele aqui com vocês, se eu não me engano acho que falta só o 2012 e o 2013, não, o 2013 a gente já testou Então tá acabando praticamente aí os testes de PES, então vamos testar ele aqui porque eu não testei nesse novo emulador O PES 2010 ele pegou muito bem, ele rodou muito bem mesmo, já testei ele ainda hoje, se você não viu dá uma olhada aí Beleza? Antes de irmos direto para o vídeo rapaziada, vamos aqui ó Vamos aqui em Settings Vamos aqui em Emulation Vou mostrar para vocês aqui Emulation, é só vocês copiarem o de vocês Aqui em Graphics vocês vão copiar aqui o Display, beleza? Copia o Display E copia aqui o Henry, beleza? Agora sim, vambora Bom rapaziada, já vamos aqui para a partida, vocês podem ver aí tá Ele tá dublado, tá? Dublado não, ele tá legendado português Acho que dublado deve estar também, né? Acho que a narração é do Silvio Luiz Rapaziada, eu não sei se tem muita diferença com a versão de PC, tá? Não sei, realmente não faço a mínima ideia Deve ter alguma diferençazinha ou não, principalmente graficamente falando Mas acho que em questão de time, acho que é a mesma coisa, né? O Barcelona aqui do Messi, então vamos pegar o Barcelona dessa vez aqui Eu sou Madri, mas vamos Barcelona e Milan? Vamos jogar um Barcelona e Milan aí Vambora, vamos ver como é que o jogo vai se comportar, como que ele vai rodar Esse aqui é o Barcelona do Guardiola, né? Que tinha o Hibraimovic ainda E não deu certo na vida real, né? Spoiler Spoiler, ele não jogou bem Olha quem tá ali no Milan, hein? Ronaldinho, Pato, Borriello, cara Ambrosini, Pirlo, Zambrota, Sócrates, Thiago Silva Olha o Thiago Silva ali, novinho Beleza? Vambora Ó, tá aí o Milan Na escalação do Milan Vamos jogar no Camp Nou Eu nem escolhi o estádio, né? Acabei esquecendo de escolher os estádios Mas deve ter bastante estádio aí também pra escolher Tá aí Camp Nou lotado, amigo Lotado Vambora Narração de Silvio Luiz Vambora É, bem diferente mesmo, né? Vocês podem ver que é diferente sim, né? O PES-M11 é diferente ainda Acho que o placar nem é esse no de PC Ó, Chave Vambora Opa Nossa Ó, deu uma caidinha de FPS, né? Já podem ver que deu uma caidinha de FPS ali É bem rápido o jogo, né, cara? Olha o Messi Nossa Meu Deus Não sei se é só comigo, cara Mas eu acho muito difícil chutar nesse jogo, né, cara? Ele é diferente sim, tá? Ele é diferente sim Porque a barra A barra é diferente É assim, não vou lembrar, tá, rapaziada? Eu testo cinco jogos, às vezes, por dia Então, normalmente, não vou lembrar Muita coisa Mas eu acredito que seja diferente sim O PES-M11, ele A versão de PC é bem Bem diferente mesmo Essa aqui é a versão de Playstation 2, né? O layout Muitas coisas ali Não mudam muita coisa, né? Mas Em vários aspectos mudam, né? Olha o Messi Ó Homem Que isso? Hum Quase, hein? Vou puxar pra canhotinha ali Fazer um golaço Opa Ronaldinho Não, 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 não Aí você vai perder Aí vai perder Aí vai perder Aí não dá Ó Hum Quase, hein? Até a narração é meio diferente, né? Sérgio Busquets Ó Ó o Ibra Hum Quase, mete o nariz no carpete Quase, hein? Quase, hein? Lemini E o Ibra que jogou nos dois, né? Ele jogou tanto na... Não, ele jogou nos três lá, né? Jogou no Milan Na Juventus E jogou também no... Na Inter de Milão Opa Opa Nossa Rapaz Vocês viram Ficou no chão, hein, amigo? O Messi nessa época aqui Era um absurdo, né? Sempre foi um absurdo Mas acho que nessa época aqui Ela... Foi uma temporada depois disso aqui Ele fez 91 gols na temporada Pra vocês terem noção Quanto o Messi foi absurdo Com esse recorde absurdo O Messi sozinho fez mais gols Do que a temporada inteira Do Borussia Dortmund na época Que foi 88 O PSG fez 85 gols na temporada O Messi sozinho fez 91 Absurdo, né, cara? É um recorde que nunca mais vão chegar perto Muito difícil Nem o Haaland vai chegar perto e bater isso 91 gols na temporada Acho que é um dos recordes mais difíceis do futebol Não vejo um recorde mais difícil do que esse, mano Até o artilheiro da Champions, né? Até ser artilheiro da Champions É algo muito difícil também, mas... Cara, acho que é mais fácil você ser o artilheiro da Champions Bater o recorde do Ronaldo do que... Cristiano, né? Do que fazer os 91 gols na temporada Lá vai ele Ó o homem Ó Hum... Caiu na direita, né? Caiu na direitinha Na direitinha não é a dele, né? Ó Como vocês podem ver, rapaziada Roda tranquilo, hein? Tá rodando de boa Ó o Ibra Ó o Ibra Calma Hum... O analógico tá aqui Tá ruim demais pra jogar Tentar usar uma setinha mesmo Passar menos raiva Não sei por que que o analógico tá... Pô, ele tá ruim mesmo Mas eu não sei o porquê que ele tá ruim, sabe? Não sei como... Não dá pra saber Tá vendo, agora que eu fui na setinha diferente, né? Opa Opa Ah, aí não, né? Opa Rapaz, mas os caras são muito rápidos, né, cara? Impressionante Impressionante como... Esse jogo é muito rápido, né? Não, golaço Aí, golaço Nossa Que bola dá deixando de pato, hein? Ó o Piquet Eu tinha Piquet aqui já Hum... E esse era o Barcelona do Guardiola, né? Que ganhou tudo Tipo esse coroa Ganhou tudo Opa Opa, neném Jogou pro Chave Cadê o Messi? Nossa, Messi O time do Milan também era muito bom nessa época, né? Tá aí, fim do primeiro tempo Podem ver que tá rodando tranquilamente Olha o Thiago Silva aí É o Mauro Betting, né? Mauro Betting Que eu acho que nunca mais saiu de comentar o PES, né? Impressionante Até a última narração do 2021 Aí ele tava lá Eu gosto muito de PES, tá, rapaziada? Mas eu acho que eles deram um tiro no PES Fazendo o PES ser Um jogo gratuito, né? Na Steam, por exemplo Cara, tirou tudo aquele... Sabe? É legal demais É legal demais você, tipo Comprar o jogo Ou baixar o jogo mesmo Sendo um jogo só específico Você poder jogar offline Ter os modos uma estrelato Mudando todo ano, sabe? Nossa senhora Como que não saiu esse gol? Nossa Hoje em dia não, cara E sem falar que eles deixaram o jogo Duzentas vezes mais pesado Com o gráfico muito pior, né, cara? Se você for pegar aí o PES 2021 O gráfico dele é muito melhor Do que esse E-Football aí, 2023 E a gente já testou aqui Infelizmente, né? A gente perdi meu tempo, né? Eu fiz até uma playlist lá na época Que era Não perca seu tempo Que era com esse jogo, né? Que cara Não roda Não roda Tá de graça Tem na Steam e tudo mais Só que eles fizeram um jogo tão pesado Com um gráfico tão ruim, cara As configurações Chega a ser Mentira, sabe? Eu olho as configurações Pra rodar o E-Football E você fala Mentira que esse jogo Você precisa ter tudo isso Pra rodar esse jogo Mas é Você precisa mesmo Senão você não roda Infelizmente Ó Nossa, jogou a bola pra trás Era pra frente, meu filho Nossa Jogar futebol Nesse analógico Aqui vai ser Vai ser um desafio Jogar na setinha mesmo Pega ele Pega ele Aí Bom, rapaziada Como vocês podem ver aí Tá dando pra jogar tranquilamente Tá dando pra competir Legal, né? Tamo aí Competindo legal com o Milo Eu não sou bom Nesses pés de Playstation 2 Sou bem ruim mesmo Na verdade o meu negócio Sempre foi Que eu jogo melhor mesmo É FIFA, né? Vocês sabem que no FIFA A gente joga um pouquinho melhor Do que no PES No FIFA eu jogo no Jogo no Internacional, né? No PES eu nunca joguei Nem no Profissional Praticamente, né? Jogava só no Normal Não, no Profissional Joguei sim, né? No Profissional é a dificuldade Que eu uso até no meu No meu Rumo Estrelato Que eu fiz Mas eu não consigo passar Daquilo ali não Ainda pra mim Fica muito difícil Mas eu vou encerrar o vídeo Por aqui Eu espero aí Que vocês tenham gostado Rapaziada Este foi o vídeo aqui Testando aí o PES 2011 Se você gostou desse vídeo Não esqueça Já deixa aí o seu like Pra apoiar aqui Na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E já vai ativando o sininho Eu vou ficando por aqui Muito obrigado pela audiência Valeu E Falou Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma